Olá, meus amigos. Boa tarde, boa tarde, Mike. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olá, meus amigos. Boa tarde a todos. Israel, Rodrigo, Mike, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Ana Cláudia, Matheus Almeida, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho para iniciarmos a nossa live, que tem um título meio batido, né? Como ter uma vida melhor em 2024. Esse daí seria aprovado por um cópia, hein? Mas a gente vai ver que o assunto dá para ser tratado com um pouco mais de profundidade e seriedade, graças às ferramentas proporcionadas pela filosofia, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui. Para o pessoal que está aí online, né, acompanhando. A imagem está boa, o áudio está bom. Tudo ok? Tudo ok? Ch Fake 2 3 Ah, excelente. Que bom. Obrigado, Ana Cláudia. Seja bem-vindo, Silas. Sejam todos bem-vindos. Olá, Mike. Tudo bem, meu caro? Tudo jóia? Boa tarde a todos. Já já a gente começa a ver se o pessoal chega, né? O horário é um horário diferente. É um horário final da tarde, do sábado, né? Geralmente as pessoas estão aproveitando o tempo pra ficar com a família. E descansar da semana, de algum modo. É isso aí, Silas. Fica aí pra vocês poderem participar também. Seja bem-vindo, Adriana. Mário Jorge Lagata. Seja muito bem-vindo. Parabéns aí pela formatura do filho. Tive a honra aí de ser professor, né? Já já a gente começa. Seja bem-vindo, Vitória. O tema da nossa live, como ter uma vida melhor em 2024, acho que tá até errado o tema. Deixa eu escrever novamente. Faltou um Azinho ali. É um tema que... Batido, né? Porque flui como se fosse uma live de alta ajuda ou algo voltado à questão de coach, né? No entanto, até mesmo temas mais simples podem ser abordados com o máximo de profundidade graças às ferramentas proporcionadas pela filosofia, né? A filosofia, ela é uma... Prontinho, fixei o comentário. A filosofia, ela é uma ferramenta que... Uma técnica milenar que proporciona aquele que a estuda seriamente, aquele que visa iniciar esse tipo de vida contemplativa, a filosofia, ela fornece ali certas ferramentas que faz com que o ser humano, de algum modo, ele escape, né? Da mera superficialidade da vida, né? E, obviamente, um indivíduo humano que tá, pelo menos, iniciado na técnica filosófica, esse ser humano, ele tende a olhar a vida de maneira mais essencial, né? Mais profunda e menos superficial. Então, a gente vai tentar fazer isso hoje, né? Então, apesar do tema ter esse chamariz, né? Que aparenta uma certa superficialidade, né? Como ter uma vida melhor em 2024, a gente vai tentar trabalhar o tema com menos superficialidade possível, como nos garante a filosofia. Continuem o esforço de ensinar os adolescentes, eles precisam muito de professores como você. Muito obrigado, Mário Jorge. Muito obrigado. Foi até bom você comentar isso, né? Quem aqui já teve experiência dando aula, né? trabalhando em escola, sabe que é uma tarefa, uma labuta aí, imprescindível, difícil, apesar de necessária, né? Ser professor hoje em dia requer um sacrifício. Acho que sempre foi assim, mas quando a gente vive em momentos da história no qual a busca pela verdade está em baixa, ser professor de fato, ser professor de verdade configura aí um sacrifício que chama a atenção. E eu não estou falando isso por coitadismo, eu acho que tem que ser assim mesmo. No entanto, nesses períodos onde a verdade, a busca pela verdade está fora de moda, também, por um outro lado, é uma chance aí de você buscar fazer o que é certo, né? Você tem ali a possibilidade formatada pelo próprio contexto histórico para facilitar a sua vida na busca daquilo que é bom, verdadeiro e belo. Então, a gente não tem que reclamar, apesar de sempre destacar a posição sacrificante de ser professor, tá? Faz parte da vocação, né? Inclusive. Seja bem-vindo, Tchalena, Tresino, Ortopédia, eu não sei, né? O nome está aí com codinome, né? Sejam todos bem-vindos. Agora que já tem dez pessoas aí na live, eu acho que a gente pode começar a tentar trabalhar esse tema com o mínimo de superficialidade possível, e o máximo de profundidade possível, como nos diz a vocação da própria filosofia, tá? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar a respeito desse tema é o seguinte, o que que quer dizer uma pessoa quando ela fala assim, olha, a partir de agora, na virada do ano, eu vou ter, eu vou procurar ter uma vida melhor e vou procurar cumprir com tudo aquilo que eu quero. O que que um ser humano está querendo dizer, um indivíduo humano está querendo dizer quando ele fala isso, né? Se você, o sofrimento inerente atividade seria isso exatamente, Silas. Faz parte da vocação de professor trabalhar levando em conta o sofrimento, porque o professor, como ele é um vocacionado, ou seja, ele obedece uma voz interior, uma voz verdadeira e real, ele sabe que para completar ou cumprir com aquele mandamento, com aquele chamado que é a própria vocação, ele sabe que no meio do caminho as dificuldades vão aparecer, pois é isso que nos explica o significado de sacrifício. Todo exercício de vocação é sacrificante porque o próprio sentido do termo sacrifício traz essa noção de vocação. A vocação alimenta o sacrifício, o sacrifício alimenta a vocação. E o que que é o sacrifício? O sacrifício é o ofício sagrado, é o sacro ofício, né? É aquele esforço necessário que leva em conta certos sofrimentos para que depois você possa atingir os bens maiores, os bens superiores, né? E um dos bens superiores alcançados pela labuta de ser professor é justamente ajudar outras pessoas, né? Guiar outras pessoas, iluminar o caminho para as outras pessoas. Então, o trabalho de professor obviamente é sacrificante nesse sentido, tá? Mas vamos lá então, sejam bem-vindos aí, Pedro Santos, Antônio, Pedro Abdala, sejam muito bem-vindos. Olá, Cleiton. Grande Sérgio, seja bem-vindo, Sérgião. Então, vamos lá. Quando a gente anuncia esse tema, como ter uma vida melhor em 2024, a primeira sensação que nós temos é uma sensação de superficialidade, né? E por que que eu digo isso? Porque é muito comum você ouvir das pessoas, principalmente nesse período de virada do ano, início de um novo ano, pessoas defendendo o cumprimento de certas promessas, querendo realizar algumas metas, alguns sonhos. E geralmente, quando você pergunta para essas pessoas que sonhos são esses, que metas são essas, geralmente a resposta vem sempre num estágio bem superficial do termo vida humana. Então, geralmente, as pessoas dizem o seguinte, ah, a partir desse ano eu vou frequentar a academia diariamente, eu vou procurar estudar mais, eu vou procurar ter uma vida espiritual mais adequada, né? Eu vou procurar juntar dinheiro, eu vou procurar trabalhar com mais afinco, né? E as pessoas, elas vão ali elencando, né? Certos setores da própria vida que elas consideram que precisam ser melhorados de algum modo, né? Só que nem sempre as pessoas percebem que para alcançar esses objetivos ou para cumprir essas promessas são necessárias algumas ferramentas imprescindíveis. E sem essas ferramentas a gente não consegue nem dar o primeiro passo. E aí, obviamente, a pessoa começa ali o ano tentando focar, forçar a vontade, tentando se disciplinar no dia a dia, no entanto, no meio do caminho daqui a pouco ela já está fraca, a vontade já não está forte o bastante e ela começa a desanimar, começa a desistir daqueles objetivos, ela enfraquece e quando ela percebe ela já se perdeu no meio do caminho e aí já foi o meio do ano e ela percebe o seguinte, caramba, mais um ano vazio, mais um ano que eu faço um monte de propósitos e não consigo alcançar, né? E isso ocorre simplesmente pelo fato da pessoa não compreender que certas ferramentas prévias são necessárias para o cumprimento dessas promessas e uma dessas ferramentas é justamente o entendimento do que que é a vida humana veja, o ser humano é o único ser que pode fazer promessas para o novo ano você não vê isso em outros seres não dá para cobrar do seu cachorro uma promessa de como ele vai viver o ano de 2024 aliás falta o cão inclusive o horizonte de percepção e entendimento do que é 2024 o que que está acontecendo que agora tudo mudou nós estamos entrando em um novo momento cachorro nem compreende isso daí então não dá para cobrar dele alguma promessa ser cumprida nesse ano de 2024 no entanto nós escutamos isso de seres humanos de indivíduos humanos então quando a gente faz essa pergunta como ter uma vida melhor em 2024 a primeira ferramenta que a gente tem que ter posse é compreender o que é a vida humana se eu não compreendo o que é a vida humana eu não consigo responder essa pergunta eu não consigo buscar qual é o meio para atingir as finalidades que eu quero em 2024 e muito menos eu consigo me realizar do modo que eu quero e para compreender o que é a vida humana é necessário uma pergunta ainda anterior que seria o que é a vida quando a gente pergunta para alguém o que é a vida se essa pessoa não sabe responder o que é a vida ela obviamente vai ter muita dificuldade para cumprir com seus objetivos prometidos para o futuro para esse ano que está entrando então assim não tem como nós direcionarmos a nossa vontade para a realização de expectativas se a gente não compreende nem mesmo o básico o que é a vida portanto essa é a primeira pergunta que a gente tem de responder senão a gente não sai do lugar e vida nada mais é do que uma espécie de princípio de movimento então vejam quando a gente fala que aquele ser possui vida significa dizer que aquele ser possui um princípio interior imanente de movimento se você olhar a sua volta todas as coisas se movimentam no entanto nem todas as coisas são vivas pois para uma coisa ser viva para um ser ser vivo ele precisa de realizar um movimento imanente ou seja ele precisa de ter a causa principal do seu movimento como uma causa interior nesse sentido por exemplo uma pedra não tem movimento porque todo movimento que ocorre com a pedra tem como causa principal algo externo a pedra eu pego a pedra mudo ela de lugar a pedra sofre a ação do tempo a pedra se desgasta ou seja a pedra não tem uma interioridade que produz também movimento essa interioridade que também produz movimento é o que estamos chamando de vida diferente por exemplo de um vegetal o vegetal já possui vida o vegetal já possui uma interioridade que a pedra não tem o vegetal recolhe nutrientes absorve luz solar absorve umidade e transfigura tudo isso em desenvolvimento e crescimento veja esse processo de transformação de recolher coisas de fora e com isso produzir crescimento e desenvolvimento já nos mostra que ali dentro da planta dentro do vegetal há um movimento interno então não seria errado dizer que os vegetais possuem vida os vegetais possuem uma interioridade que produz um movimento interno assim como os animais cachorro gato galinho mosquito nos animais esse movimento interno é ainda mais evidente do que nos vegetais porque os animais ainda se locomovem daqui pra lá eles desejam as coisas ao redor deles ou seja a vida nos animais ainda é mais destacada perceba que os animais tem ainda uma interioridade superior aos vegetais parece que há um ânimo maior nos animais aliás é por isso que tem esse nome animais vem de ânimo tem um ânimo interior superior e mais forte do que nos vegetais os animais também possuem vida e obviamente os seres humanos os seres humanos também possuem vida então veja a primeira coisa que a gente tem que compreender é isso a vida é um princípio interno de movimento percebe como o Anderson Pepeu tá perguntando os animais são alma ou espíritos sim ânimos não sim todos os seres vivos possuem alma espírito espírito seria a alma humana ou seja a alma dos seres que tem certas inclinações mais voltadas a bens imateriais que nós não encontramos nem nos animais nem nos vegetais então respondendo sua pergunta de maneira direta os animais não possuem espírito não possuem espírito não existe uma dignidade na alma animal que poderia ser chamada de espírito no entanto há uma interioridade nos animais que faz com que eles possam ser chamados de seres vivos então veja o que define o ser vivo é a interioridade capaz de produzir movimento no corpo isso é um ser vivo e nesse sentido vegetais animais e seres humanos possuem vida no entanto quando a gente pergunta como ter uma vida melhor em 2024 a gente não está fazendo essa pergunta sobre os vegetais e os animais como eu disse no início da live um vegetal ou um animal eles não podem planejar o ano de 2024 por quê? porque a vida deles possui um teto um limite e entender o que é um planejamento para o próximo ano transcende esse limite então obviamente quando a gente faz a pergunta como ter uma vida melhor em 2024 a gente está falando especificamente da vida humana então o que nós vamos ter de compreender agora? além de compreender o que é vida como nós fizemos é óbvio que poderíamos detalhar muito mais isso através de uma aula mais específica mas nosso objetivo não é esse além de detalhar o que é vida é necessário também compreender o que é vida humana então veja dentre todos os seres vivos existe um ser que se destaca que é o ser humano e o que que é a vida humana? o que que diferencia a vida humana da vida dos outros seres? a vida humana ela tem uma interioridade superior a interioridade dos animais e dos vegetais e essa interioridade supõe algumas capacidades algumas potencialidades que podemos definir em duas para ficar mais fácil e didático aqui para a live visto que a live não tem um caráter de aula essas duas notas que nós encontramos na interioridade do ser humano e que distinguem o ser humano dos outros seres são a vontade e o intelecto então veja bem para nós respondermos a pergunta como ter uma vida melhor em 2024 é necessário caracterizar essencialmente o que é a vida humana para darmos o primeiro passo à resposta dessa pergunta e a resposta é a seguinte a vida humana se caracteriza por possuir vontade e intelecto notas essas que nós não encontramos nas vidas dos outros seres e o que são a vontade e o intelecto primeiro vamos começar com a vontade a gente não vai especificar muito essas coisas porque o objetivo da live não é esse mas a gente precisa desses pré-requisitos para caminharmos bem aqui na explicação mas o que seria a vontade vontade seria uma inclinação que nós encontramos no interior do ser humano e é uma inclinação que se direciona ao bem ao bem melhor dizendo aos bens imateriais aos bens superiores aos bens que transcendem a capacidade dos animais e dos vegetais por exemplo por exemplo o amor o ser humano é capaz de amar o ser humano é capaz de se revelar revelar o seu íntimo para o outro conhecer o íntimo do outro e se doar para o outro veja um animal não é capaz de fazer isso porque falta aos animais a vontade então o que é vontade vontade é uma espécie de inclinação espiritual interior essencial que os homens possuem e que eleva os homens a bens superiores então veja o homem ele tende na sua existência descobrir e compreender mais rapidamente possível que ele possui uma vontade para direcionar sua vida a esses bens superiores por exemplo o bem da amizade o bem da amizade o bem da caridade a busca por Deus veja todos esses bens todas essas buscas todas essas finalidades e objetivos são próprios da natureza humana porque o homem é dotado de vontade tais finalidades você não vai encontrar nos animais e muito menos nos vegetais faltarão a eles esse grau de interioridade faltarão a eles a vontade propriamente dita vejam além da vontade nós temos também o intelecto e o que que é o intelecto o intelecto é uma inclinação voltada para a verdade então veja nós também temos dentro do nosso interior daquilo que explica o que é a vida humana o intelecto que busca a verdade nas coisas então nós temos a capacidade de compreender o que são as coisas veja não dá para perguntar para um animal o que é uma porta o máximo que ele vai fazer é fazer xixi na porta ele não sabe o que é uma porta por quê? porque falta a ele um intelecto falta a ele uma interioridade espiritual maior então ele não compreende o que é aquele objeto nós seres humanos já compreendemos então veja vontade e intelecto são as notas que vão distinguir separar o homem a vida humana das outras vidas então nesse sentido o homem é muito superior aos animais e aos vegetais porque o homem tem um grau de interioridade infinitamente superior aos animais e aos vegetais ao ponto de querer ser coisas superiores e ao ponto de buscar compreender a verdade das coisas essas duas capacidades nós não podemos cobrar dos outros seres o Felipe pergunta bens imateriais só podemos captar pela inteligência como justiça bondade beleza isso com a inteligência e com a vontade justiça bondade beleza não são finalidades da existência dos animais e dos vegetais um pôr do sol belo é imperceptível a beleza de um pôr do sol é imperceptível por um cachorro o cachorro não vai parar ali e ficar contemplando um pôr do sol o homem já faz isso por quê? porque existe dentro do homem uma inclinação que o define dessa forma e a coisa é tão séria que parece que se o homem deixar de contemplar a beleza deixar de buscar a justiça a verdade a bondade parece que o homem não se realiza de tão sério que é o negócio então veja falar em vida humana é falar em notas da interioridade do ser humano que você não encontra nos outros seres isso tem que ficar bastante claro porque isso é o critério que marca a nossa live indivíduo humano que não compreende nem isso ele não tem as ferramentas básicas para responder a pergunta como ter uma vida melhor em 2024 como é que ele vai ter uma vida melhor em 2024 se ele não sabe nem o que é vida e muito menos o que é vida humana não vai conseguir não vai acontecer isso daí só que vejam que coisa interessante o fato do homem ter uma vontade e um intelecto e justamente essas duas notas que o diferenciam dos outros seres faz com que o ser humano possui também uma finalidade própria e natural se nós perguntarmos qual é a finalidade de existência dos vegetais bem a finalidade pode ser crescer se desenvolver dependendo do vegetal dar frutos né agora se eu pergunto qual é a finalidade dos animais se alimentar caçar para se alimentar é sentir ter a percepção sensível das coisas materiais geralmente os animais se limitam a isso agora se eu pergunto qual é a finalidade da vida humana essa finalidade terá de estar atrelada ao intelecto e à vontade porque são essas notas que distinguem o homem dos outros seres e a finalidade da vida humana ela pode ser sintetizada em uma palavrinha que é repetida desde a filosofia grega passando pela filosofia medieval e até hoje nenhum ser humano conseguiu superar a tese que defende essa palavrinha como a finalidade natural da vida humana que palavrinha é essa? é a felicidade então veja a felicidade é a finalidade que está acordada a natureza humana em outras palavras todo ser humano nasce existe e se aperfeiçoa em busca da felicidade então veja se um vegetal que se desenvolve e cresce cumpre a sua finalidade se um animal que percebe a realidade material ao seu redor deseja e satisfaz seus desejos com a realidade material cumpre a sua finalidade no homem a coisa é um pouco diferente o homem tem uma finalidade superior a essas essa finalidade se resume a felicidade e o que que é a felicidade? a felicidade é a satisfação plena da vontade do intelecto isso significa dizer o seguinte que quanto mais o homem direciona direciona a sua vida pela vontade e pelo intelecto mais feliz ele é quanto menos o homem direciona a sua vida pela vontade e pelo intelecto menos feliz ele é então a felicidade é a palavra que justifica a finalidade do homem todo homem existe para ser feliz então veja se eu quero ter uma vida melhor em 2024 eu quero ter uma vida feliz em 2024 eu quero dizer o seguinte olha a partir de 2024 eu vou direcionar as minhas ações para cumprir com a finalidade que é da minha natureza ou seja para ser feliz então veja que coisa interessante por mais que o indivíduo humano não compreenda o que é vida não compreenda o que é vida humana não sabe a finalidade ou a função do intelecto e da vontade ainda assim algo dentro dele está direcionado a felicidade ele sabe que ele precisa da felicidade ele sabe que ele tem de atingir a felicidade ele sabe de algum modo que se ele não se desenvolver e se aperfeiçoar ele não consegue ser feliz então é como se dentro da nossa própria natureza dentro do nosso próprio íntimo a felicidade já estivesse inscrita como uma finalidade a ser buscada seria a busca pela eudaimonia exatamente felicidade não pode ser atingida por outros seres porque a felicidade transcende os limites naturais dos outros seres agora por um outro lado a felicidade é a finalidade acordada à natureza humana então por mais que o ser humano não saiba o que é vida não saiba o que é vida humana não saiba direito o que é o intelecto o que é a vontade ainda assim essas notas agem dentro do seu íntimo direcionando a sua vida para a felicidade mesmo que ele não saiba disso então todo ser humano busca a felicidade porque faz parte da natureza humana agora veja se eu começo a imaginar a vida dos vegetais e começo a me perguntar o que um vegetal tem de fazer para cumprir sua finalidade de crescer e se desenvolver a resposta vai ser simples o vegetal basta que ele siga a sua natureza que a coisa vai se resolver o vegetal ele não tem uma interioridade ao ponto de romper com a finalidade natural dele cumprida então se você né der todos todo todo o meio para um vegetal se desenvolver ele vai se desenvolver naturalmente a mesma coisa com os animais com o homem não é assim ou seja se você imagina um ser humano nascendo e deixa o ser humano você possibilita esse ser humano um ambiente puramente natural no sentido vegetal e animal para ele se desenvolver sozinho o ser humano não consegue então o ser humano veja que coisa interessante ele é capaz de ir contra a sua natureza e não conseguir atingir sua finalidade que é a felicidade é por isso que é comum você encontrar seres humanos infelizes porque não basta o ser humano seguir a sua natureza vegetal e animal para que ele consiga a felicidade o ser humano precisa de um algo a mais e sem esse algo a mais sem esse esforço sem esse esforço interior a felicidade não é alcançada é por isso que o ser humano diz eu quero ter uma vida melhor em 2024 porque a minha vida até agora está uma bosta como é possível a vida de um ser humano está uma bosta se ele tem todo o ambiente natural no sentido vegetativo e animal a seu dispor está crescendo está se desenvolvendo está se alimentando ele mata a sede ele tem prazer sexual relação sexual ele satisfaz isso tudo porque que mesmo assim ele não consegue a felicidade então veja o ser humano é o único dos seres que por uma ação desde a sua interioridade o ser humano pode tentar contrair ou contrariar a sua própria natureza negando pra si mesmo a possibilidade de felicidade o ser humano portanto é o único ser que pode ser infeliz que pode escolher escolher negar ou criar dificuldades em relação a sua finalidade que é a felicidade veja que coisa interessante então nós temos aí um problema um problema que se traduz na pergunta como ter uma vida melhor em 2024 é por isso que as pessoas estão desesperadas mudou o ano elas querem quero mudar de vida mas por que? porque até agora eu estou infeliz no íntimo é isso que elas estão dizendo nas entrelinhas é isso que elas estão dizendo elas estão dizendo o seguinte olha, até agora minha vida está infeliz eu quero ter uma vida feliz a pergunta é por que que não consegue? por que que não consegue? e a resposta é bem direta não consegue porque ela própria constrói obstáculos para a felicidade é óbvio que esses obstáculos são produtos do que? são produtos da não compreensão do que é vida da não compreensão do que é vida humana da não compreensão do que é intelecto do que é vontade da não compreensão do que é felicidade esse é o problema no entanto esse problema também nos traz uma outra perspectiva que é a seguinte o fato do homem possuir vontade e intelecto junto com o fato do homem também de algum modo também de algum modo criar obstáculos para sua própria felicidade nos traz a seguinte notícia o homem também é livre livre isso aqui também é bastante importante o homem possui liberdade 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 é essa que nós não encontramos nos outros seres os vegetais e os animais eles são escravos do próprio programa da natureza que vai rodando durante a existência deles o homem não o homem de algum modo possui uma interioridade tão poderosa e tão forte que faz com que o homem possa escolher faz com que o homem possa ter uma consciência de escolha em qual caminho ele quer seguir então vejam que coisa curiosa por um lado a felicidade é algo negativo porque justa desculpa liberdade é algo negativo porque é justamente a liberdade que possibilita o homem escolher o caminho errado um caminho contrário a sua felicidade no entanto por outro lado é graças a liberdade é graças a consciência de escolha que o homem pode ser feliz então veja que coisa curiosa que é a vida humana a vida humana ela não tem a facilidade da vida dos outros seres porque os outros seres nos outros seres a natureza flui como um programa de computador no homem não o homem por possuir liberdade ele precisa de se esforçar para buscar a felicidade no entanto essa mesma liberdade possibilita ao homem escolher o caminho errado negando a sua felicidade então o homem ele vive uma tensão a mesma liberdade que possibilita a ele a felicidade é a mesma liberdade que proporciona ao homem a criação de obstáculos em relação a felicidade percebem então a liberdade traz esse tom de tensão de contradição à vida humana mas o homem é livre o homem tem consciência de escolha se o homem não tivesse liberdade nem consciência de escolha significa dizer que ele não tem nem intelecto nem vontade logo significa dizer que o homem não poderia ser feliz isso é muito importante da gente entender mas vejam ter liberdade significa o que? ter liberdade significa escolher durante a vida durante a existência certos caminhos e aqui que vem a coisa interessante da vida humana esses caminhos que eu vou escolhendo vai esses caminhos vão produzindo a minha história então veja se eu pergunto pra alguém o que é uma planta esse alguém vai me dar uma definição conceitual ou vai me dar uma impressão que ele tem da planta se eu pergunto pra alguém o que é um cachorro ele também vai me dar uma definição se o cachorro for de estimação o máximo que ele vai fazer é tentar falar do cachorro da história que ele viveu com o cachorro então veja vegetais e animais não podem produzir história vegetais e animais são definidos por um conceito pronto estático o homem não o fato do homem ter liberdade e escolher os seus caminhos durante a vida vai fazendo com que o homem produza a sua história então se eu realizo aquela pergunta fatídica que Sócrates um dia fez a Górgias pra qualquer pessoa que está aqui acompanhando a live a pergunta é quem é você a resposta vai vir através de uma história pergunta quem é você João quem é você Felipe quem é você Mariana possivelmente o que eles vão fazer eles vão tentar contar a história da própria vida então veja a liberdade faz com que o homem seja também um ser histórico um ser que produz história um ser que conta a sua própria história e aqui que está o ponto fundamental pra live é o centro da discussão quando a gente diz que o homem produz história a gente está aqui tentando defender a seguinte tese não dá não dá pra imaginar a vida humana sem ser pelo ponto de vista histórico veja se eu quero ter uma vida melhor uma vida mais feliz a partir de 2024 eu tenho que imaginar minha vida dentro de uma história eu tenho que viver a minha vida como se eu estivesse vivendo uma história mesmo porque não é nem como se tivesse não há escolha eu vivo historicamente então veja o homem ele é inteiramente ou ele é muito responsável pela sua própria vida porque é ele que vai escrevendo a sua própria história então vamos considerar aqui dois tipos de seres humanos o ser humano que tem uma vida infeliz e o ser humano que tem a vida feliz o ser humano que tem a vida infeliz ele escreve a sua história o ser humano que tem a vida feliz também escreve a sua história então nesse sentido o indivíduo humano ele tem uma responsabilidade gigantesca sobre a vida que leva ao contrário dos animais e dos vegetais que não podendo produzir história eles tem menos responsabilidade sobre a própria existência na verdade não tem responsabilidade alguma o homem tem então o homem é aquele ser que a todo momento está desenhando escrevendo produzindo a própria vida e isso é tão sério que até a maneira do ser humano expressar tudo o que ele produz culturalmente ele produz através de histórias o que que são os mitos os mitos são narrativas históricas eu vou ler lá a Odisseia de Homero vai ter lá a narrativa histórica de Ulisses Ulisses que escolhe pra guerra Ulisses que vence a guerra Ulisses que quer voltar a pátria voltar a amada Ulisses que desafia os deuses em nome daquilo que ele acredita Ulisses que escreve a própria história o que que Ulisses está fazendo na Odisseia ele está assumindo pra si a caneta que escreve a própria vida então os mitos são narrativas o mito é uma coleção de narrativas que nos traz modelos de vidas humanas possíveis a literatura faz isso eu não sei se o Misael está aí ainda o cinema faz isso não é assim qual é o melhor filme possível o melhor filme possível é aquele que tem uma narrativa histórica de um personagem uma narrativa que seja interessante interessante ou seja uma narrativa histórica que exemplifica pra mim uma vida humana possível uma verossimilhança eu falo caramba isso aí que eu estou vendo no filme é possível isso aí que eu estou vendo no filme é uma vida humana isso aí que eu estou vendo no filme é autêntico olha como é que o ser humano é histórico veja que a principal história que nós conhecemos é uma narrativa histórica veja até a maneira de Deus se revelar você pega as sagradas escrituras você tem lá no primeiro livro o primeiro ponto da revelação a criação a criação ocorre no tempo no tempo no primeiro dia no segundo dia Deus vai criando ainda tem um símbolo maior depois que Deus cria tudo o cosmos inteiro ele cria o homem dizendo você é minha melhor criação você vai poder contemplar comigo a história veja que bonito isso então o próprio Deus se revela ao homem através de uma história qual é o auge da revelação divina é o verbo encarnado advento nascimento vida sofrimento morte e ressurreição o que é isso uma história uma narrativa Deus se revela ao homem como homem o verbo encarnado o Bruno diz além de sermos capazes de produzir nossas próprias histórias temos o poder de escolher a narrativa da qual faremos parte perfeito é isso aí mesmo então veja que a liberdade ela exige ela exige uma vida histórica do homem então não há desculpa querendo você ou não você está escrevendo a sua história não tem muita saída pra isso daí querendo você ou não você é responsável pela sua própria vida de algum modo se você está escrevendo a história isso é muito importante a gente não pode perder isso de vista agora você veja dentro dessa perspectiva do homem produzir história nós começamos a vislumbrar algum critério pra definir o que é uma vida feliz e o que é uma vida infeliz o que é uma vida infeliz uma vida infeliz é a vida daquele indivíduo humano que tenta recusar pra si mesmo a escrita da própria história mesmo que isso seja impossível geralmente o homem infeliz é o homem que não quer assumir as responsabilidades das próprias escolhas portanto o homem infeliz é aquele que quer se ausentar da responsabilidade de produzir a própria história o homem feliz ao contrário já percebendo que já está na natureza humana o fato do homem ser histórico esse homem portanto quer escrever a sua própria história e assume isso pra si mesmo então o homem o homem feliz é aquele que requer a autoria da própria vida ele não só sabe que é autor da própria vida como ele deseja ser o autor da própria vida ele assume a própria vida ele assume a responsabilidade das próprias escolhas ele assume pra si a seguinte perspectiva eu posso escolher certo e posso escolher errado quando eu escolho certo ou errado a responsabilidade é minha e com isso eu vou construindo a minha própria vida e aqui tem um detalhe interessante eu acho que aqui que pode ser o ponto central aí da nossa explicação o homem infeliz o homem medíocre quando ele tenta recusar pra si mesmo a autoria da própria vida quando o homem tenta isentar da própria responsabilidade a escrita da própria existência esse homem na verdade o que que ele tá fazendo ele tá negando pra si mesmo a possibilidade da felicidade por quê por quê quando o homem nega ou tenta negar a própria autoria da própria vida ele está dizendo o seguinte eu não quero compreender os bens superiores eu não quero buscar os bens superiores eu não quero me esforçar com meu intelecto e nem com a minha vontade e eu quero me limitar as circunstâncias que vão aparecendo ou seja o homem medíocre e infeliz é o homem que está preso às circunstâncias do mundo tentando negar a sua própria interioridade é o homem que tem o interior enfraquecido é o homem que é escravo daquilo que propõem para ele ou seja é um homem que está tentando negar a própria liberdade a vida digna a vida feliz ao contrário já é a vida que está à altura da perfeição do intelecto e da vontade então veja o homem feliz é aquele que busca compreender os bens superiores e busca direcionar a sua vida para os bens superiores e como esses bens superiores eles estão para além do mundo esse homem está agindo com mais interioridade esse homem ele já utiliza as circunstâncias que vão aparecendo ao favor desses bens superiores é diferente o homem infeliz ele tem pouca interioridade ele está recusando a sua interioridade para ser escravo do exterior do mundo da aparência material do mundo enquanto que o homem feliz é aquele que tem uma interioridade forte potente de fortaleza que busca os bens superiores e para isso inclusive utiliza das circunstâncias exteriores que vão aparecendo o Rodrigo pergunta qual a nossa responsabilidade em levar em conta terceiros enquanto estamos escrevendo nossas próprias histórias vis-à-vis serve de inspiração então o que que acontece muito boa sua pergunta Rodrigo é lembra que eu disse não sei se você estava aqui desde o início da live que o ser humano ao contrário dos animais e dos vegetais o ser humano não consegue se desenvolver apenas com a força da natureza apenas com a força da natureza vegetativa e sensitiva do animal não o homem precisa de um esforço interno só que veja que interessante para que o homem aprenda a usar essa interioridade ele precisa de uma tecnologia que só existe na vida humana essa tecnologia nós chamamos de educação então veja que coisa formidável Rodrigo quando nós nascemos nós ainda não sabemos agir com a nossa interioridade e nós vamos nos desenvolvendo até que num determinado momento da nossa vida a gente olha para dentro e diz o seguinte caramba tem um eu aqui dentro eu quero começar a agir com esse eu esse eu verdadeiro mas veja para eu atingir esse eu verdadeiro tomar consciência dele e agir a partir dele eu preciso da educação de outros seres humanos que já saibam agir com o eu verdadeiro deles isso nós chamamos de educação aliás é por isso que todo ser humano nasce em uma família a família tem essa função educativa os pais os tios os avós os bons professores eles existem no mundo para nos educar em outras palavras para fazer com que nós percebamos dentro de nós essa luz interior esse eu verdadeiro e a partir daí agir então respondendo sua pergunta Rodrigo nós precisamos de outros seres humanos no nosso desenvolvimento sozinhos não vamos conseguir então veja que coisa curiosa no ser humano a natureza não flui como um programa de computador o ser humano precisa da instrução de narrativas históricas de outros seres humanos que são modelos é isso que nós chamamos de educação sem outro ser humano não dá para desenvolver essa interioridade não dá para descobrir esse eu verdadeiro não dá para eu assumir a minha própria história não dá ser humano algum é uma ilha o mito do mogli o menino lobo é aquilo ali mesmo você tira um ser humano uma criança da vida humana e leva ele para a natureza sem contato com outros seres humanos ele não vai desenvolver essa interioridade o que é o mogli menino lobo ele é mais parecido com o lobo do que com o ser humano ele tem aspecto físico do ser humano ok mas ó ele anda curvado ele anda farejando a terra ele parece um bicho mas por quê? porque ele não recebeu a educação humana ele não teve acesso a modelos de narrativas históricas que visavam bem superiores sem esses modelos não dá quando Aristóteles diz que o homem é um animal político ele está dizendo isso o homem é um animal que vive em polis que vive na cidade que vive entre homens senão ele vai ser um bicho o que a gente tem que lembrar é o seguinte o ser humano é um bicho esquisito porque ele está entre os animais e Deus o homem não é nem Deus e nem só animal ele está no meio então ele precisa da educação de seres superiores para direcionar a sua vida para ele poder construir tomar posse da própria vida mas ao mesmo tempo ele tem que controlar e disciplinar esses impulsos animais que estão dentro dele o mogli o menino lobo ou o homem infeliz é um homem que está chafurdando na lama olhando para a terra é um homem que só olha para as outras pessoas querendo sugar delas aquilo que é baixo não sei se vocês já observaram isso um homem infeliz ele tem raiva quando ele encontra um ser humano superior ele não é civilizado ele não quer receber a educação de um homem superior ele tem raiva daquilo ele olha para a terra ele olha chafurda na lama ele é mais animal do que ser humano ele é um bicho ele é um bruto percebe? então o homem precisa de outro ser humano sim senão ele não consegue desenvolver essa interioridade senão ele não consegue ter uma vida feliz senão ele não consegue mirar coisas do alto aliás tem um macete para perceber esse negócio como é que eu sei se eu tenho uma vida feliz como é que eu sei que eu estou vivendo bem os dias de 2024 se eu quero ter uma vida melhor em 2024 eu tenho que saber isso daí o macete é o seguinte tenho uma vida feliz o ser humano que consegue verbalizar a própria história então veja a vida digna de um ser humano é a vida que tem verbo é a vida na qual o indivíduo sabe contá-la essa é a vida humana feliz por que o indivíduo que possui o verbo da própria vida em outras palavras que sabe contar a própria vida é o indivíduo que consegue sintetizar em um ponto toda a coleção de escolhas que ele teve desde que ele se lembra da sua própria existência é o indivíduo que diz assim eu sei quem eu sou eu sei quem eu já fui e eu sei quem eu quero ser é o indivíduo que diz eu sei esse é o indivíduo que tem uma vida feliz ah mas ele foi contar a própria história e só foi uma história de desgraças de intempéries de sofrimento de sacrifícios é isso que é felicidade? sim pode ser porque se ele está mirando bens do alto o sofrimento material para ele está num degrau abaixo então não afeta a felicidade dele veja ele sabe contar a sua própria história ele sabe colocar todos os sacrifícios todas as dificuldades que ele já passou no seu lugar de fato e ele sabe o que ele está buscando ele tem um sentido para a própria vida eu sei o que eu fui eu sei o que eu sou e eu sei o que eu quero o que eu vou ser ele não tem na sua própria vida passado, presente e futuro como coisas fragmentadas não ele tem passado, presente e futuro sintetizados em um ponto só no agora ele tem a posse da caneta que escreve a própria vida e ele diz eu sou o autor da minha vida esse homem é feliz isso é ter uma vida digna agora pergunta para um ser humano infeliz quem ele é quando ele vai tentar verbalizar quem ele é primeiro primeiro ele vai começar a gaguejar e não é uma gagueira de nervosismo é uma gagueira de alguém que está procurando dentro de si a própria vida e não está achando ele olha para dentro de si e vê um monte de eu fragmentado ele vai começar a apelar sei lá a profissão falar sou professor de filosofia ou então sou pai de duas filhas e ele vai começar a falar da vida dele como se fossem capítulos desencontrados todos de certa maneira separados um do outro sem uma união sem uma síntese porque a vida do cara é o que? é fragmentada e portanto infeliz ele não tem uma interioridade que unifica todos os capítulos da própria existência então ele não consegue verbalizar a própria vida essa é a característica de um indivíduo infeliz e aí o que vai acontecer? não vai adiantar muito ele fazer promessas para 2024 enquanto ele não tomar posse da própria existência enquanto ele não perceber dentro de si onde é que está o eu verdadeiro dele que está por baixo de todos esses eus fragmentados ele vai ter que entender que o trabalho dele faz parte da vida dele não é um capítulo a parte ele tem que entender que ele enquanto amante da própria esposa não é um capítulo a parte é um capítulo da vida dele que está integrado aos outros capítulos aí o que acontece? o homem infeliz geralmente ele vive num teatro aliás em vários teatros no trabalho ele é uma pessoa na família ele é outra como vizinho ele é outra como amigo ele é outro ele é todo fragmentado e aí obviamente isso vai ocasionar um problemão daqui a pouco o que está acontecendo com esse indivíduo? ele começa a falsear a própria vida bem aí ferrou porque aí a coisa fica muito perdida aí ele colocou um obstáculo muito grande entre ele e a felicidade quanto mais o indivíduo falseia a própria vida achando que a vida se resume a papéis sociais a fragmentos a capítulos da vida ele não vai conseguir ser feliz e não adianta por mais que ele cumpra o objetivo ou outro que ele prometeu para ele mesmo em 2024 aquele objetivo cumprido não vai se traduzir em felicidade porque vai estar estanque vai estar fragmentado vai estar separado das outras partes então ele não tem o verbo da própria vida ele não sabe contar a própria vida imagina um filme onde cada dois minutos do filme tem uma história completamente diferente que se inicia e nunca termina o filme é uma coleção de coisas das quais cada uma não tem a ver com a outra você vai falar esse filme é muito ruim esse filme é muito ruim esse filme ele está tentando explanar uma vida muito desinteressante a vida do homem infeliz é uma vida desinteressante então o que ele vai ter que fazer ele vai ter que integrar esses diversos eus em um eu verdadeiro vai ter que achar esse negócio dentro dele mas ele precisa do que para fazer isso ele precisa de uma boa educação precisa de se orientar ele precisa entender o que é vida o que é vida humano o que é intelecto o que é vontade quais são os bens superiores ele tem que parar de ser bicho de ser animalzinho senão não vai dar não vai acontecer o negócio então você veja 2024 tem sei lá 366 dias você tem que arrumar um jeito de integrar todos esses dias na sua personalidade no seu interior é isso que você tem que fazer você tem que entender entender que 2024 esse ano que nós estipulamos de maneira arbitrária mais ou menos é uma coleção de dias e esses dias não podem ser vazios esses dias devem ser plenos e a plenitude de cada um desses 366 dias deve vir da integração com os outros dias de acordo com aquilo que eu quero ser aquilo que eu quero ser de verdade porque se o objetivo for falso a coisa não funciona ah eu quero juntar muito dinheiro em 2024 ok por que juntar muito dinheiro não é a finalidade que traz felicidade porque quando você diz eu quero juntar muito dinheiro a segunda pergunta que eu faço é pra que então quer dizer que juntar muito dinheiro não é a finalidade não é a causa final é algo pra além disso ah pra ficar rico você quer ficar rico pra que daqui a pouco você começa a gaguejar nessas perguntas que eu vou empilhando por que porque você não tem o verbo da própria vida você não sabe o que você quer é assim que a coisa funciona então veja uma vida medíocre é uma vida que é explicada por uma coleção de dias vazios dias que não tem sentido eu vi esses dias uma cena assim horrível chocante inclusive não sei se você já vira esse filme o filme que lançou em 2022 se eu não me engano o filme chamado Baleia com o Brenda Fraser esse filme ele tem uma uma das primeiras cenas ali que é bem chocante pra quem não sabe o filme trata a narrativa de um personagem extremamente obeso e que meio que desistiu da vida e vai levando a vida na barrigada vai levando a vida de comer lança de comer lança do vício pela comida uma vida toda voltada ao aspecto do concupiscível do desejo animal e tem uma cena assim que é muito triste vergonhosa inclusive causa em você uma vergonha alheia ao ver a cena e isso faz refletir em nós a nossa miséria que é ele assim extremamente gordo obeso com o computador aberto passando pornografia e ele se masturbando e um monte de frango ele comendo frango e o óleo do frango caindo nele e ele se masturbando uma cena assim pavorosa mas pavorosa por quê? por que a cena é pavorosa? porque quando você olha de fora enquanto espectador do filme você vê uma vida animalesca nada humana falava assim não vai ter como esse homem ser feliz e a narrativa do filme vai perpassando de modo a apresentar o personagem como alguém que é viciado naquilo ali ou seja ele todo ser humano é o que ele faz em hábito ele é aquilo ele é infeliz e bate uma tristeza em nós principalmente se você for também uma pessoa que passou por uma dificuldade parecida que levou uma vida animalesca até então aquilo choca então veja a gente tem que forçar isso aqui é importante a gente tem que forçar no nosso intelecto e na nossa vontade a seguinte ideia é vergonhoso é feio é horroroso é odiento viver uma vida como um animal eu tenho que fazer essa análise inclusive estética é feio é grotesco tem que fazer uma análise moral olha caramba isso é muito sub-humano porque daqui a pouco os dias vazios vão se consumindo e você se pega ao final de 2024 dizendo caramba vivi como animal de novo coleção de dias vazios a questão é a soma de prazeres materiais animais pode ser uma soma infinita meu amigo não vai conseguir dar como resultado a felicidade a coleção de prazeres momentâneos mesmo que seja uma coleção infinita se isso aí fosse possível você não consegue com esse somatório chegar à felicidade porque a conta da felicidade é outra ela não é quantitativa ela está em outra esfera então o homem medíocre e infeliz ou ele tem um somatório de dias vazios zero mais zero mais zero mais zero que vai dar zero ou ele tenta somar e acumular prazeres materiais e momentâneos como se no final desse a felicidade não vai dar a felicidade é de uma esfera imaterial superior repito o homem não é um animal apenas ele tem algo de divino dentro dele que o puxa pro alto a felicidade é de outro prisma diz a Mireide estou sofrendo mas estou em paz são pessoas que estão com o coração verdadeiramente entregue as questões mais elevadas exatamente Mireide porque esse sofrimento aí ele não é capaz de gerar infelicidade esse sofrimento está no seu lugar adequado de fato porque ele entende o lugar do sofrimento e aí o que que acaba acontecendo Mireide como ele sabe o local exato do sofrimento esse sofrimento não tem a capacidade de gerar nele infelicidade ele está em paz porque ele sabe quem ele é ele sabe quem ele foi ele sabe quem ele quer ser ele tem o passado o presente e o futuro integrados e o sofrimento momentâneo não é capaz de vencer esse negócio da mesma forma Mireide que você diz que sempre escuta isso dos seus pacientes eu escuto isso dos meus alunos alunos adolescentes veja até a década de 90 era próximo do zero índice de suicídios e depressão adolescente hoje tem suicídio adolescente o número só cresce adolescentes perdidos perdidos por quê? porque não conseguem usar o intelecto e a vontade para mirar bens do alto se comportam como animais por falta da educação dos pais educação dos bons professores e etc dá pena de ver é um negócio triste de se ver as pessoas desesperadas porque elas não sabem lidar com o sofrimento porque pelo fato delas terem uma vida animalizada elas acham que o mundo inteiro gira em torno delas de algum modo e não gira então o negócio é muito sério então veja que uma boa dica para viver 2024 é primeiro forçar a nossa consciência a nossa inteligência a nossa vontade de que viver uma vida animal é algo ruim é péssimo é vergonhoso é sofrível é indigno é abaixo da vida humana eu tenho que me enxergar como um cachorro um porco que chafurda na lama eu tenho que lembrar da cena do filme baleia lá com Brenda Fraser é isso é aquela cena você é aquilo e não adianta tá pessoas geralmente que vivem nessa vida sofrível e infeliz colecionando dias vazios são pessoas que acham que em algum momento derradeiro as coisas vão se acertar aqui vem uma mensagem elas não vão se acertar o mundo não vai te proporcionar felicidade muito menos as pessoas as pessoas estão cagando para sua existência se você não agir se você não tomar posse da caneta que escreve a própria história se você não assumir a autoria da própria vida você não vai conseguir atingir a felicidade não tem saída é algo muito sério o Bruno diz me lembrei de Vitor Franco em busca do sentido exatamente o doutor Vitor Franco ele viveu em campos de concentração e todo sofrimento que ele percebeu ele resistiu ao sofrimento porque ele tinha um sentido para a própria existência ele está dizendo a todo momento eu sei quem eu sou eu sei quem eu sou e sei quem eu quero ser isso daqui não me abala eu sofro óbvio que eu me abalo sim mas esse abalo não é capaz de produzir em mim a infelicidade eu não me rendo a isso daí o Silas diz foi o que Oscar Wilde escreveu em The Profundes foi terrível o que o mundo fez para mim mas muito mais terrível foi o que eu fiz a mim mesmo perfeito exatamente isso porque veja não há injustiça imposta pelo mundo maior do que a injustiça que você comete com você mesmo não há porque veja não tem como fugir do fato de que você está escrevendo a sua história por mais que você finja não ser o autor por mais que você finja não ser o dono da caneta você está escrevendo a sua história em algum momento você será chamado a contar a sua história você imagina logo depois da sua morte o seu juízo a inteligência divina o próprio Deus te perguntando e aí quem é você e aí quem é você aí não cabe mais teatro não cabe mais papel social não cabe mais falsidade de eus periféricos e fragmentados não cabe mais a gagueira só vai restar a verdade e quando você tentar falar a verdade você vai ver a merda que você é olha a gravidade desse negócio isso é algo muito sério inclusive eu sou eu as minhas circunstâncias boa Rodrigo é isso aí a filosofia espanhola trata muito esse assunto parábola dos talentos mesma coisa é isso aí você vai ser chamada a prestar contas da sua própria vida então veja que o indivíduo medíocre e infeliz é aquele que não tem o verbo da própria história da própria existência da própria vida essa é a vida infeliz tinha mais coisa pra gente falar mas eu acho que a gente já passou um pouco do tempo se tiverem mais perguntas ou se quiserem participar aqui ao vivo comigo pode mandar aí o convite que eu aceito sem nenhum problema mandar o convite não mandar o pedido que eu aceito sem nenhum problema ou se quiserem perguntar qualquer coisa a hora é agora bem meus amigos então é isso acho que deu pra gente trabalhar aí algo voltado a como tentar viver a nossa vida de uma maneira mais humana mais digna mais voltada a nossa natureza do que propriamente permitir que a nossa vida vá passando sem a gente perceber o Pedro diz pode falar sobre lidar com o vazio acho que esse sentimento de vazio aqui está me fazendo dormir mais tarde acho que assim boa então Pedro veja que coisa interessante a própria estrutura da realidade se traduz pra nós como uma didática uma pedagogia divina não sei se você já parou pra pensar nisso pra onde nós olhamos pra realidade natural pra realidade das coisas criadas parece que Deus de algum modo está falando com a gente nos ensinando alguma coisa isso aparentemente é visível pra todo mundo pelo menos pras pessoas atentas e na estrutura da realidade existe um negocinho chamado de dia dia e noite dia e noite são polos que estruturam partes capítulos da nossa própria existência e parece obviamente que Deus quer nos ensinar alguma coisa com isso então veja que interessante chega amanhã o sol nasce ilumina a realidade meio que querendo nos mostrar a realidade e nos convidando a vida daqui a pouco veio entardecer a luz a luz a luz vai diminuindo o sol vai se pondo e nós somos convidados a parar um pouco o movimento diminuir um pouco o ritmo da existência e contemplar a beleza o pôr do sol é muito belo e daqui a pouco vem a noite a noite nos indica uma interioridade um momento de meditação daqui a pouco vem o sono daqui a pouco você está deitado na cama quase dormindo veja a própria estrutura do dia ela é montada como uma didática que quase te empurra a pensar na própria existência a dominar a caneta da própria biografia nós somos chamados para a vida e todo o início pede um ritual de iniciação o dia amanhece te convidando a se preparar para o dia a orar a entrar em contato com o ser superior com Deus a pedir uma orientação para o dia aí você sai de casa vai para o trabalho você vai viver o seu dia e vai executar o seu dia de acordo com aquilo que mais ou menos você planejou desde o início vai entardecendo a beleza do pôr do sol você para contempla chega a hora de dormir você deita na cama e começa a fazer análise do dia veja que coisa interessante você começa a passar limpo o dia fala assim onde é que eu segui o que eu planejei onde é que eu desvirtuei o que eu planejei então veja o próprio dia é uma marca sintética de toda a nossa vida como é a nossa vida é um nascer manhã é um existir viver se desenvolver até chegar a anoitecer que é a morte então uma grande dica um grande barato de existir como ser humano é utilizar a própria pedagogia dos dias como se fosse uma meditação da própria vida você pode todo dia ao acordar planejar o dia em direção ao bem superior ou aos bens superiores e todo dia à noite antes de dormir meditar o quanto você andou em direção a esses bens superiores e o quanto você se distanciou desses bens superiores e a cada dia você vai calibrando esse negócio então ter uma vida feliz significa ir calibrando os dias de modo que os dias não sejam vazios de modo que eles sejam plenos porque eles estão reordenados a um objetivo maior o Pedro Santos diz faz todo sentido ter esses rituais durante o dia estava pensando sobre esses ritos na organização de uma missa perfeito exatamente isso a liturgia da missa o dia a dia a própria criação a própria estrutura da realidade é uma liturgia tenta orientar a sua conduta o problema é que nós estamos desatentos a gente não sabe usar nem o intelecto nem a vontade pô, aí ferrou a gente fica com a cara na lama as pessoas não percebem essas coisas veja, o ser humano é o único ser dentre todos os animais que é ereto tem um corpo ereto a própria anatomia indica isso a inteligência está na parte superior o pé está na terra nós temos que pegar as coisas de baixo e traduzir em coisas do alto temos que fazer isso o ser humano é o único ser que contempla o céu veja, isso está na própria estrutura da realidade da natureza das coisas os animais olham para baixo viver como um animal é olhar para baixo é olhar para a lama para a terra é ser só pé não é ser cabeça isso é algo muito sério e as pessoas não percebem isso elas estão desatentas elas não se maravilham mais com a própria estrutura da realidade o que dirá com a própria vida falta elas interioridade e é óbvio que elas não vão cumprir os propósitos e se cumprirem os propósitos eles serão fragmentados não vão trazer a felicidade ah, eu vou na academia todo dia agora beleza para quê? para ficar forte e bonito com o corpo bonito ok, para quê? ah, para conquistar as menininhas para quê? para ter relação sexual todo dia para quê? enquanto eu estiver falando para quê e você não enxergar um objetivo final meu amigo você tem uma vida desordenada veja, ter a posse e assumir a autoria da própria vida é saber o que você quer ter um sentido para a vida uma causa final de fato e as pessoas não entendem isso aí bem, é isso meus amigos acho que a gente pode encerrar se não tiverem mais perguntas chegou a salvar essa live? sim, vou vou deixar salva tá? vou deixar salva bem, eu acho que é isso acho que a gente pode encerrar por aqui um abraço fiquem com Deus bom fim de semana a todos até a próxima eu que agradeço até mais Ana Cláudia fique com Deus valeu Silas um abraço meu caro um abraço um abraço um abraço um abraço